prontinho, vamos lá. Ok, vamos lá então, boa noite pessoal, vamos iniciar a nossa encontro de hoje a respeito de cartas paulinas, tá? Vamos iniciar aí com uma oração, vou fazer uma oração juntos aí, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, que ilumine as nossas mentes, né? Nos inspire a todos nós, pra que consigamos conhecer melhor, conhecer profundamente a palavra, para de fato podermos compartilhá-la e, acima de tudo, vivê-la em nossa vida, em nossa prática pastoral e social. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Alguém queria fazer alguma oração, pessoal? Pedindo a Nossa Senhora, a Nossa Mãe, a ajuda e compreensão, alguém quer fazer alguma oração? Quer compartilhar aí com a gente? Ninguém? Vocês estão me ouvindo? Sim, boa noite, paz e bem. Sim, estou ouvindo. Tudo bem, pessoal? Alguém quer compartilhar aí com a gente? Fazer uma oração? Vamos lá? Ok, então, vamos lá, pessoal. Vamos pedir a Maria, Mãe Santíssima, que nos cubra com seu manto, nos dê força e coragem pra enfrentar as dificuldades da vida, mas principalmente nos ilumina os caminhos pra gente conseguir fazer o que ela disse em Bodas de Canã, né? Imitar em Jesus e fazer tudo que ele vos ordenar. Então, que ela nos ajude a abrir as nossas mentes, os nossos caminhos, pra que a gente consiga entender verdadeiramente a mensagem de Jesus, a proposta de Jesus e a mensagem do Pai. Ave Maria, cheia de graças. É o Senhor. Bendito a sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Muito bem. Bora lá, pessoal. Então, lembrando aqui pra quem não esteve a última vez que eu estive com vocês, meu nome é Edson, tá? Sou professor aqui do curso de Teologia da Diocese de Santo André. E a gente tá junto aqui novamente. Estivemos juntos, acho que um mês, um mês e pouco atrás, não foi? E agora a gente tá vendo Introdução à Teologia, né? A gente teve uma aula lá sobre Introdução à Teologia, né? E agora nós voltamos com Cartas de São Paulo. Muito bem. Pessoal, eu é que sou o responsável no curso de Teologia aqui de Santo André. O povo, eu não tô vendo vocês, né? Vocês estão... Não tô conseguindo ver vocês, porque eu tô vendo aqui a apresentação. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, algum comentário, qualquer coisa que vocês quiserem falar, por favor, podem me interromper, dar um grito aí, abra o microfone. Pode me interromper a qualquer momento, não tem problema nenhum, eu não me incomodo. Pode me interromper, abra o microfone, me interrompa e faça a pergunta, o comentário que quiser, tá? Não me deixem falando sozinho, não, senão eu vou ficar aqui até amanhã. E nós vamos trabalhar textos hoje, então eu vou pedir que vocês tenham em mãos a Bíblia, né? E pode abrir já na carta aos Gálatas, se você puder. Tá lá, Romanos, Coríntios 1, Coríntios 2, depois Gálatas, ok? Acha lá e pode me interromper a hora que você quiser e, assim, alguns textos nós vamos ler. Então, eu vou pedir muita colaboração de vocês pra, quando aparecer aqui na tela o texto, vocês abrirem lá na tela, na Bíblia e leem pra gente, tá bom? Beleza? Edson... Oi, pode falar, pode falar. Só ficou na carta aos Gálatas, a primeira figura. Isso que você tá falando ainda não apareceu. Ah, não, então, ó, é que eu não mudei, tá assim mesmo, a carta aos Gálatas, ó, agora que vai mudar. Mudou, né? Tudo bem? Ok. Só tá no título mesmo, por enquanto. Vamos lá. Ó, então, pessoal, vamos lá. Eu, 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 o Roberto me passou o curso pra essa aula aqui, e ele falou assim, olha, foi lá uma, uma, uma aula a respeito de, de cartas paulinas, né? Eu falei, meu, é, que que eu, assim, eu dou um curso de cartas paulinas, né? A gente tem aí cinco, às vezes seis aulas de cartas paulinas, e mesmo assim não dá pra trabalhar tudo, né? Então, assim, eu tenho que resumir o tema em uma aula. Então, pessoal, eu tinha algumas opções, né? Eu podia dar uma ideia geral sobre as cartas, podia trabalhar uma ou duas cartas, a gente podia falar qual a proposta das cartas e tudo mais, mas eu achei que essa aula ia ser meio enfadonha, meio chata, né? Então, eu achei melhor a gente pegar uma carta, né? Trabalhar uma carta só, pra dar uma ideia mais ou menos de qual que, qual que é a proposta do Paulo quando ele, quando ele escreve as cartas, pra gente entender qual o mecanismo que ele fazia, que o Paulo fazia. E, e eu peguei uma carta especificamente, que é a carta aos Gálatas, porque ela é meio autobiográfica, e ela apresenta alguns pontos importantes que temos em Romanos, temos em Coríntios, etc. Então, ela é uma carta-chave para trabalharmos as cartas paulinas, tá? Mas antes de entrar ainda, então por isso a escolha desta carta aqui, tá bom? Eu não vou dar uma ideia geral sobre a literatura paulina. Eu achei que a aula ficaria muito chata, muito professoral, né? Eu achei melhor pegar uma carta e trabalhar o texto, acho que é mais legal, né? Pra vocês. Mas antes disso, deixa eu só dar essa ideia geral a respeito de cartas, né? O Paulo, pessoal, ele é um personagem importante, né? A gente tem elementos da, digamos, biografia de Paulo em Atos dos Apóstolos e nas cartas, né? Na segunda parte de Atos dos Apóstolos e nas cartas paulinas. Ele, como eu tava falando, é um cara muito importante dentro da tradição cristã. E ele é importante para os gentios, né? Ele é o apóstolo que vai levar para os gentios a boa nova de Jesus. Ele tem uns entreveiros, né? Seria interessante a gente... E isso a gente vai ver um pouquinho hoje, uma questão política ali, né? Ele tem uns entreveiros ali com o movimento cristão inicial. E, por conta disso, ele parte para essa área aqui, ó. Esquece essa circunstiferença aqui, depois eu vou falar sobre ela, tá? Ó, o Paulo, ele era de Antioquia, né? Ele é de Antioquia? Não. Ele era de Tarso, como todo mundo já teve que falar. Mas o quartel general, assim, do Paulo, onde ele ficava, né? A comunidade onde o Paulo começou e de onde ele saía, né? É aqui, ó, Antioquia. Essa cidadezinha aqui que hoje fica na Síria. Não é para ficar na Síria também. E daqui, pessoal, ele faz viagens para a Ásia Menor, que é essa região que está circundada aqui, que hoje é a Turquia, para a Grécia principalmente, né? Então, ele ia até esses locais, no mundo gentil, ok? Para pregar o evangelho de Jesus e para criar comunidades, certo? E quando ele saía desses locais, então, ele ia lá, ficava duas, três semanas, um mês, seis meses, saía de lá, ia para outro lugar, montava a comunidade ali, ia para outro lugar. Deixava alguém tomando conta, deixava alguém administrando, dirigindo aquela comunidade. Então, por exemplo, Filipos, Tessalônica, Colossos, Êfeso. Então, ele ia nesses locais, montava comunidades e depois ia embora. E, nesse ir embora, ele deixava a gente administrando ali e, depois, ele mandava cartas com orientações pastorais, resoluções de pequenos problemas que lá estavam acontecendo, reflexões teológicas, por exemplo, cartas Coríntios, tem algumas reflexões teológicas importantes, tá? Então, para dirimir dúvidas e para orientar a liderança comunitária no encaminhamento e na administração da comunidade, tá? Então, esse é, mais ou menos, o teor das cartas paulinas, o objetivo de Paulo quando ele escreve essas cartas, ok? Uma dessas cartas, como eu estava dizendo, é a carta aos gálatas. Como eu estava falando no início, eu vou utilizar, nessa aula de hoje, eu vou utilizar a carta aos gálatas para a gente aprofundar um pouquinho algumas questões do pensamento paulino, mas, sobretudo, para a gente entender qual é o objetivo de Paulo quando ele escreve essas cartas. Eu vou usar essa como modelo, essa como paradigma, tá bom? Aí, depois, um dia, a gente pode estudar as outras cartas, elas são muito interessantes, muito bacanas, tá? Muito bem, cartas aos gálatas. Desculpa para quem chegou um pouquinho depois, ó, se quiser me interromper, por favor, abra o microfone aí, dá um berro aí, só faz a pergunta e me interromper, tá bom? Bora lá, então. Então, pessoal, o que é a galáxia? A galáxia não é, para onde foi a carta aos gálatas, não é uma cidade. Não é uma cidade, a galáxia é uma região. É a mesma coisa que você estivesse falando, assim, a região do ABC, né? Então, ABC não é uma cidade, é uma região, tá? É a região do Triângulo Mineiro. Então, galáxia não é uma cidade, é uma região. É uma região que fica, hoje, no norte da Turquia, esta área aqui, ó, tá? Vocês estão vendo com essa bolinha vermelha. Fica ao norte da atual Turquia, na época chamava-se Ásia Menor. É uma região de gentios, lembrando a palavra gentio, gentio ou pagão, são pessoas que não são judeus. Então, gentio é não judeu, né? Então, é uma região de, eminentemente, composta por gentios. Tinha alguns grupos judeus ali, ok? E era uma região onde imperava, como tinha em todo o Império Romano, imperava a escravidão e a opressão sobre os povos vencidos, né? Então, é um local onde é muito latente a questão anti-judaica, por causa que é um mundo gentil, a questão da escravidão e a questão da opressão sobre os povos. Isso é muito forte dentro desse local, dessa região aí da Turquia, tá? A comunidade. Que comunidade é essa? Eram pessoas compostas, como eu já falei, o Paulo vai lá e vai formar uma comunidade. E ela é composta, em sua maior parte, de gentios. Ou seja, como eu já estava falando, não eram judeus. Então, é uma conversão de um grupo de pessoas que nunca acreditou no Deus único, né? Então, é interessante, esse é um ponto importante a ser levado em consideração nas cartas. Vocês verão, tá? Então, aqui tinha uma briga, sempre teve ali uma briga entre gentios e pagãos nessa região, tá? E o Paulo, pessoal, quando ele funda a comunidade, ele... Provavelmente, o Paulo fundou essa comunidade por causa de uma doença. Alguém pode ler pra gente, pessoal, esse texto que aparece aí? Vocês estão vendo o texto? Vocês estão vendo o texto? Ainda não. Não? Vocês não estão vendo o Gálatas 4, de 13 até 15? Vocês estão vendo o slide? O slide, sim, aparece Gálatas 4, 13 até 15. Não aparece o texto escrito, se era pra aparecer. Ah, tá bom. É isso mesmo, o texto tem que aparecer mesmo. Tá, então pega lá, pessoal. Ó, pega lá. Gálatas 4, de 13 a 15b. É, 13, pode ler do 13 ao 15. Quem pode ler pra gente, pessoal? Bora lá. Eu posso ler? Vamos lá. Bem, eu sabeis, foi por causa de uma doença que eu vos evangelizei pela primeira vez. E vós não mostraste desprezo nem desgosto em face da vossa aprovação na minha carne. Pelo contrário, me recebestes como o anjo de Deus, como Cristo Jesus. Onde estão agora as vossas felicitações? Pois vos testemunho que, se vos fosse possível, teríeis arrancado os olhos para dá-los a mim. Muito bom. Então, pessoal, muito provavelmente, o Paulo, quando fundou essa comunidade, ele estava viajando por ali. Na verdade, o Paulo estava em sua primeira viagem. São três viagens. O Paulo estava viajando por ali e ele teve uma doença. Muito provavelmente, ele teve algum problema nos olhos. Porque você viu o que ele diz ali no 15b? Ele fala assim, ó, eu tenho certeza que se vocês pudessem, vocês arrancariam os olhos para me dar. Então, provavelmente, ele teve algum problema nos olhos. Mas o importante é o seguinte, quando o Paulo estava passando por ali, ele não tinha intenção de parar e montar uma comunidade. Ele estava, na verdade, de passagem. Ele ficou doente, ele ficou doente. E esse grupo de pessoas que estavam por ali, o abrigou, o acolheu e levou para casa e cuidou dele. E quando ele estava doente, quando ele estava sendo tratado, cuidado por esse pessoal, ele aproveitou, evangelizou a comunidade, falou de Jesus para esse pessoal, não é? E, a partir disso, montou a comunidade. Então, a impressão que a gente tem, todos os estudiosos que falam da Carta aos Gálatas dizem isso, a impressão que a gente tem é que o Paulo, ele criou essa comunidade, ele fundou essa comunidade sem querer, né? Foi um presente de Deus que caiu no colo do Paulo, tá? Então, é interessante porque o Paulo vai ter, por essa comunidade, uma relação de amor e ódio, muito interessante, né? Ele ama muito essa comunidade porque ele a tem como um presente que veio de Deus, né? Sem muita intenção de tê-la criado logo de início. Esse é um ponto importante, tá? Depois, pessoal, vamos ver que evangelho é esse que o Paulo pregava. Essa expressão, evangelho, é muito importante nesta carta, tá? Por favor, pessoal, quem pode ler pra gente? Gálatas 3, 28. Vamos lá? Pô, eu vou precisar muito da ajuda de vocês hoje. Vamos lá? Eu leio. Vamos lá. Descendência de Abraão, herdeiro segundo a promessa, é uma questão que nós vamos trabalhar bastante. Mas, o que mais eu queria salientar é a ideia que vem no início do trecho, do verso. Não há homem nem mulher, não há livre nem escravo, não há grego nem judeu. Todos somos iguais. Esta é a essência do evangelho que Paulo prega, do evangelho de Jesus Cristo, que Paulo prega aos Gálatas e em todo lugar onde ele vai. O evangelho de Jesus Cristo vai pregar a liberdade e a igualdade. Então, não existe mais diferença social de gênero, não existe mais diferença, inclusive, de credo, porque todos somos herdeiros segundo a promessa. Essa ideia de igualdade talvez soe para nós como uma coisa corriqueira, simples e banal. Ah, é, claro, Jesus prega a igualdade, todo mundo sabe isso. Hoje, até na Constituição do Brasil, está até na Declaração dos Direitos Humanos. Mas, pessoal, neste momento histórico, século I, depois de Cristo, século I da Era Cristã, falar de igualdade, falar que homens e mulheres são iguais, é extremamente revolucionário. Então, este é o evangelho. Esta é a boa notícia que vem de Jesus. A ideia de que, a boa notícia é a ideia de que todos somos iguais. Agora, boa notícia para quem? Porque uma notícia, ela é boa, toda notícia é boa. Depende para quem. Então, dizer que homens e mulheres são iguais, era uma boa notícia para quem? Para as mulheres, é claro. Por quê? Porque o homem achava que ele era melhor do que ela, que ele era melhor do que ela. Então, a boa notícia de Jesus Cristo é para quem? Para aqueles que são oprimidos. É para a mulher, é para o escravo, é para o pobre, é para o doente. E aí vem a grandiosidade e o ineditismo da pregação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos somos iguais. Ok? Então, isto é muito importante, temos que gravar, tá? Então, vamos lá. O Paulo chegou nessa região, começou, estava doente, foi abrigado por um grupo de pessoas, criou uma comunidade e pregou essa ideia, essa igualdade de todos. Isso é o evangelho de Jesus. Então, quando o Paulo usar a palavra evangelho de Jesus, ele não está falando do evangelho de Marcos, Mateus, Marcos, Lucas, João, não. Ele não está falando dos evangelhos, dos textos. Ele está falando desta ideia de que Jesus prega que todos nós somos livres e iguais. Ok? Isto é importante para a aula. Vamos seguir um pouquinho mais para frente. Vamos lá. Aí, o que aconteceu, pessoal? Aí teve uma treta gigantesca. Para a gente entender a carta aos gálatas, a gente tem que entender uma palavra que aparece bastante na carta, que é justificação. O que é justificação? Vai vir lá, justificação pela fé, justificação pelas obras, justificação pela lei, justificação pela carne. O que é justificação? No texto. Neste contexto de carta aos gálatas. Porque é assim, pessoal. Você se lembra que na outra intervenção que eu estive com vocês, na primeira vez que eu estive com vocês, nós falamos de pacto. Nós falamos de aliança. E daí, dentro da tradição judaica, Deus fez uma aliança com Israel. Certo? Deus fez uma aliança com o seu povo. Agora, a grande questão é, esta aliança, ela se limita a este povo? Interrogação. Então, somente Israel é o povo escolhido por Deus para fazer com ele uma aliança? Aí, veio uma ideia que diz, não. Os gentios também podem tornar-se povo de Deus? Interrogação. Aqueles que não são judeus, que não fizeram circuncisão. Aqueles que não são filhos de Abraão. Os romanos, os egípcios, os gregos. Esses caras podem também fazer parte do povo. Pode cantar aquela musiquinha? Também sou teu povo, Senhor. Esse pessoal também é povo de Deus? Interrogação. E aí, vem a palavra justificação. A resposta é sim. Justificar, justificação, aqui na Carta aos Gálatas, não é a mesma coisa que salvação. Justificação é pertença ao povo de Deus. Então, justificar-se é tornar-se povo de Deus. Este é o conceito importante na Carta aos Gálatas. Ok? Vocês estão percebendo? Eu estou só ajeitando um pouquinho, dando uma introdução para a gente penetrar na Carta aos Gálatas agora. Então, o que acontece? Tem um conceito importante aqui que é justificação. Tornar-se povo de Deus. A grande questão que está por trás da Carta aos Gálatas é como o gentil se torna povo de Deus. Como é que ele se justifica? Essa é uma questão muito central e muito importante dentro do pensamento e das cartas paulinas. Ok? Ora, o que aconteceu? Pessoal, o Paulo foi para aquela região, como eu disse, fundou a comunidade sem querer e foi embora. Deixou lá um grupo de pessoas tomando conta da comunidade. Depois que ele saiu de lá, um grupo de cristãos, um grupo de seguidores de Jesus, foi de... Deixa eu ver se eu passo aqui a gente. Ó, aqui, eu não sei o que está aparecendo aqui, eu não sei se vocês conseguem ver que tem um quadradinho bem na frente. Mas eles foram de Jerusalém até a região aqui dos Gálatas, né? Um grupo de cristãos. Eu estava falando assim, eles não são judeus. Eles são judeu-cristãos. Eles são seguidores de Jesus. Ok? Isso é importante. Eles chegam lá e falam, nossa, mas tem uma comunidade de seguidores de Jesus aqui, que bacana, que legal. Quem foi que fundou essa comunidade? Aí os caras lá, os gálatas falam, ó o Paulo. Aí eles falam, eita, pode não. Esses caras começam a meter o pau no pau no pau no pau no pau. Eles começam a falar mal do pau. O que eles dizem do pau? Eles pregavam o seguinte. Primeiro, eles contestavam a autoridade do pau. Ele chegou e falou, eles chegaram e disseram, escuta, como assim o Paulo chegou e montou essa comunidade aqui? Ele não podia ter feito isso. Eles contestam a autoridade de Paulo para pregar o evangelho e para fundar comunidades. Alguém aí, pessoal, me diga. Por que vocês acham que alguém criticaria o Paulo? Alguém contestaria a autoridade do Paulo? Com base em quem? O que vocês acham? Alguém me responda aí, por favor. Enquanto eu tomo uma agulha aqui. O que vocês acham? Vocês conhecem um pouquinho o Paulo, né? Por que alguém contestaria a autoridade de Paulo? O que tem de biografia do Paulo que o impede? O que vocês acham? Acho que por ele já ter perseguido os cristãos, né? Por ele ter sido aquele fariseu que perseguia e matava. É, é isso aí. Então, assim, pessoal, o Paulo, ele não tem autoridade para fundar comunidades e pregar o evangelho, porque ele foi perseguidor, né? Afirmando que... Ah, então, mas eu coloquei uma outra coisa. O Paulo foi perseguidor. Tem um outro motivo. Segundo motivo. O Paulo, ele não era um dos doze. O Paulo não foi discípulo de Jesus. O Paulo foi só apóstolo. Você sabe a diferença entre discípulo e apóstolo, né? Discípulo é tipo aluno. Aquele cara que aprende do mestre. Apóstolo é aquele que leva o conhecimento para frente. Então, o Paulo, ele foi apóstolo. Ele levou para frente. Mas ele não foi discípulo de Jesus. Nem tampouco, muito menos dos doze, né? Ele não estava entre os doze. Então, que autoridade tem Paulo? Paulo, se ele nem dos doze foi... Ele não conheceu Jesus. Ele não faz parte do grupinho primordial que esteve com Jesus, comeu com Jesus, andou com Jesus, bateu papo com Jesus, jogou baralho com Jesus, tomou uma cervejinha com o giná. Ele nunca fez isso. Paulo não conheceu Jesus, segundo. Paulo era perseguidor dos cristãos, tá? Portanto, ele não tem autoridade para fundar comunidades. É o que esses caras vão dizer, tá? Muito bem. Segundo. Eles chegaram e falaram o seguinte. Escutem, então. Aí o Paulo, ele pregou o evangelho pra vocês? É. E vocês se tornaram seguidores de Jesus? É. Quer dizer que vocês se justificaram? É. Sim, agora nós fazemos parte do povo de Deus. Ah, entendi. Agora, me diga uma coisa. Vocês fizeram a circuncisão? É. Eles falaram, não. O Paulo falou que não precisava, não. Ele falou, ah, precisa, sim. Todo mundo aqui sabe o que é circuncisão, pessoal. Se alguém não sabe, por favor, abra o microfone e diga. Eu não sei. Não tem problema nenhum, tá? Não se aveste. Alguém não sabe o que é circuncisão? Então, ok, acho que todo mundo sabe. Então, o que é justificação pela carne? Um gentil, ele pode pertencer ao povo de Deus? Sim. Mas, para isso, ele tem que se circuncidar. Ele tem que ter a marca da aliança de Deus com o seu povo. Ele tem que fazer a circuncisão. E os caras falaram, ah, mas o Paulo falou que não precisava. Ah, não. Precisa, sim. Disseram eles. Esses caras aqui que eu estou chamando ele de judaizantes. Eu acho que eu não falei isso lá atrás, né? Todos os estudiosos que, todos os exegetas que estudam a Carta aos Gálatas, eles sempre chamam esses caras aqui de judaizantes, tá? Então, os verdadeiros filhos de Abraão, o verdadeiro povo de Deus, tem que fazer a circuncisão. É isso que eles pregavam. E mais, eles falavam o seguinte. Então, para você ser filho de Abraão, para você fazer parte do povo de Deus, você tem que fazer circuncisão. Essa é a marca que vem a do de Abraão. Mas, também tem outra coisa. O Paulo, eles dizem, e outra coisa, vocês comem carne de porco? Comemos. Ah, vocês comem carne com sangue? Ah, vocês andam, vocês andam bastante em dia de sábado? Ah, não, a gente vai lá ver o jogo do Corinthians, a gente vai a pé. Mas, em dia de sábado, vocês têm que ir na sinagoga. Em dia de sábado, não pode andar muito, não. Então, não pode comer carne de porco. É proibido comer carne com sangue. Aquela picanha mal passada, deliciosa, assim, do rodízio, não pode comer. Vocês têm que respeitar as leis judaicas. Na medida em que você faz a circuncisão, você também tem que respeitar as leis judaicas. Então, somente praticando a lei, a lei de Moisés, é que vocês, vocês tornarem-se-ão povo de Deus. Então, vocês têm que estar junto com Abraão e junto com Moisés. Vocês têm que fazer a circuncisão e vocês têm que respeitar a lei mosaica. Pode não. E aí, os caras falaram, bicho marinha, não pode não, então. E agora? Então, essa é o que aconteceu. Aí vem a carta, né? Agora, nós estamos prontos pra ler a carta. O que é que Paulo coloca na carta? Três coisas, três coisas, nós podemos extrair da carta. E esse é o meu objetivo hoje com vocês. Primeiro, como é que Paulo responde à contestação da autoridade? Ou seja, Paulo não tem autoridade. O Paulo vai escrever a carta pra responder isso. Segunda coisa. Ah, não. São quatro coisas mesmo, não é verdade? Agora que eu lembrei. Ó, eu tava falando que eu tenho três ou quatro objetivos. Primeiro objetivo. Como é que Paulo responde à contestação de sua autoridade? Ou seja, como que ele dá a resposta da acusação de que ele não tem autoridade? Segundo. Quem são esses judaizantes? Quem será que são esses caras? Vamos fazer uma CPI aqui pra gente tentar identificar quem são esses caras. Terceiro. Como é que Paulo responde à tese da justificação pela carne? Quatro. Como é que Paulo responde à tese da justificação pela lei? Ok? Então, esses são nossos quatro objetivos no encontro de hoje. Beleza? Antes, porém. Olha, são o cara do antes, porém, né? Antes, porém, da gente entrar nos quatro objetivos, vamos ler uma outra parte do texto, que é muito interessante, que é a introdução, pra gente perceber como é que o Paulo tá pensando. Olha, eu queria que vocês pegassem esse texto, pega aí, pessoal, Gálatas 1, 6 a 10. Olha só. Queria que vocês notassem como o Paulo tá bravo. O Paulo, pessoal, quando ele escreve essa carta, ele tá muito pê da vida. Porque ele ficou bravo que os Gálatas, eles aceitaram essas observações que esses caras fizeram. Então, o Paulo tá muito bravo. Quer ver? Alguém, por favor, leia para nós. Capítulo 1, de 6 a 10. Vamos lá. Admiro-me de que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo e passeis a outro evangelho. Não que haja outro, mas há alguns que vos estão perturbando e querendo corromper o evangelho de Cristo. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Vocês viram? Ah, eu me admiro. Como que vocês me abandonaram rapidamente, abandonaram o evangelho que eu preguei pra vocês e acreditaram em outro evangelho. Não, 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 não. Não existe outro evangelho. Eu me equivoquei aqui. Não existe outro evangelho. O que existe é gente querendo perverter o evangelho que eu tinha falado pra vocês. Lembra? Qual é o evangelho de Jesus Cristo? Não há grego, nem judeu, não há homem, nem mulher, não há livre, nem escravo. Agora, tem gente aqui querendo falar o contrário. Mas não é que existe outro evangelho de Jesus. Só existe um evangelho de Jesus. Esses caras são safados, sem vergonha, que vieram enrolar vocês. Continue. Verso 8. Entretanto, se alguém, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anunciar um evangelho diferente do que vos anunciamos, seja anátema. Anátema? Seja maldito? Vixe Maria, ele tá xingando os caras aqui que perverteram o evangelho. Quem são? Os judaizantes. É. Como já volodicemos, volto a dizê-lo agora. Se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que recebestes, seja anátema. É, porventura, o favor dos homens que agora eu busco, ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se eu quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Muito bom. Então, vocês viram o que ele falou? Você viu que ele tá bravo? O Paulo tá bravo. Porque, pô, vocês me abandonaram aí, eu fiz uma pregação do evangelho de Jesus, vocês me abandonaram e já pularam pra um outro grupo aí. Esses caras são tudo anátema, maldito, safado, sem vergonha. Tá? Então, o Paulo xinga os caras. Quem são esses caras? Que vieram falar mal dele e vieram pregar algo diferente daquilo que ele tinha proposto para os galas. Ok? Você percebe que o Paulo tá bravo. Por isso que eu gosto dessa carta. Essa carta aqui, pessoal, o Paulo não escreveu essa carta? Tô tomando um cafezinho, né? Com um cobertorzinho, uma boa, assim, quentinho e tal. Que nem, por exemplo, esse card de Romanos, né? A carta aos Romanos é uma carta reflexiva, chata e tal. Essa aqui não. Essa aqui é uma carta que o Paulo escreveu com raiva. Com... Ele tava muito apaixonado, né? Então, é uma carta com muito vigor. Ela é muito interessante. Tá no quente do debate. Ó legal essa carta. Bom, bora lá. Aí, nosso primeiro objetivo é entender como o Paulo se defende da acusação de que ele não tinha autoridade. Então, vamos retomar. Por que que o Paulo não tem autoridade? Primeiro, porque ele não era um dos doze. Segundo, porque ele era perseguidor. Correto? Muito legal. Vamos lá. Vamos ver como que o Paulo se defende dessas duas acusações. Bora lá. Verso, capítulo... Capítulo 1. Capítulo 1, de 11 a 24. Vamos começar... Ah, alguém, por favor. Antes disso, leia o capítulo 1, 1 pra gente. 1, 1. 1, 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de um homem, mas por Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Ó, ele já começa a se defender aí, pessoal. Paulo, não por parte de homem algum, mas por parte de Jesus. Ok? Beleza. Agora, é a Elô que tá lendo, né? O Elô? Agora vai lá, Elô. 11, verso 11. 11 e 12. Vai. Com efeito, eu vos faço saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, pois eu não o recebi nem aprendi de algum homem, mas por revelação de Jesus Cristo. Então, pessoal, a defesa de Paulo, a apologia de Paulo, talvez não seja uma defesa jurídica. Você vai falar, prova, né? Hoje nós diríamos, lembra daquele encontro que nós temos? Prova, né? Cadê a prova disso aqui? Pra gente saber se é verdade ou não. Aqui o Paulo vai usar argumentos teológicos, tá? Então ele vai dizer o seguinte, ó, de fato, eu não pertenci aos 12. Eu não pertenci aos 12. De fato, eu não fui, nem discípulo de Jesus eu fui. Na verdade, eu não conheci Jesus. Mas, o que eu prego para vocês, eu não recebi de outro homem. Ele fala isso no verso 1, verso 11. Eu não recebi de outro homem. Eu recebi diretamente de Jesus. Aí alguém vai dizer, uai, como assim? Você não conheceu ele? Aí ele diz, através de uma revelação. Então, foi através de uma revelação. Eu não sei que revelação que ele tá se referindo, ele que tá falando, né? Através de uma revelação, Paulo recebe diretamente de Jesus o evangelho que ele prega aos gentios. Ok? Então, ele já tá se defendendo. De fato, eu não fui discípulo, mas eu recebi tudo que eu prego a vocês através de uma revelação. Bora continuar. Agora, a segunda. Como que ele se defende da acusação de ter sido perseguidor? Bora lá. Elô, verso 13. 13, 14, 15. Vai lá. Ouviste certamente da minha conduta de outrora no judaísmo, de como perseguia sobremaneira e devastava a igreja de Deus, e como progredia no judaísmo mais do que muitos compatriotas da minha idade, distinguindo-me no zelo pelas tradições paternas. Só um minutinho. Olha só que interessante, pessoal. Cês tão falando aí que eu, antigamente, eu me sobressaía no judaísmo e eu perseguia a igreja de Jesus. É verdade. Eu perseguia mesmo. E eu era bom nesse negócio aí. Cê viu o que eu falava? Eu me sobressaía. Ó, eu me sobressaía mais do que muitos compatriotas meus. Então, cês tão me acusando de ser perseguidor? É verdade. Eu era mesmo. Tá? Agora, vamos ver como ele se defende. E esse texto é maravilhoso. Maravilhoso. Vejam o verso 15 e o verso 16, pessoal. Espetacular. Vai lá, Elô, lê pra gente. Quando, porém, aquele que me separou desde o seio materno e me chamou por sua graça, ouve por bem revelar em mim seu filho, para que eu o evangelizasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue, nem subi a Jerusalém aos que eram apóstolos antes de mim. Mas fui... Para? Já tá bom, já tá bom. Obrigada, Elô. Ah, tá. Verso 15 e verso 16. Depois a gente vai no 17 e continuando. Olha o verso 15 e 17, pessoal. Ele é maravilhoso. Quando, porém, aquele que me separou desde o seio materno e me chamou por sua graça, ouve por bem revelar em mim seu filho, para que eu evangelizasse entre os gentios. Eu não consultei carne nem sangue. O que que ele disse aqui? Pessoal, olha pro verso 15 e 16. Grude o olho nele. Quem escolheu Paulo? Me ajudem aí. Quem escolheu Paulo? Deus. Deus. Muito bom. Pra fazer o quê? Ele escolheu Paulo pra fazer o quê? Pra governar o Brasil? Pra ser presidente da república? Não. Ele escolheu Paulo pra quê? Tá escrito o texto. Revelar seu filho em mim para que eu pregasse entre os gentios. Deus escolheu o Paulo pra pregar Jesus entre os gentios. Foi Deus que escolheu o Paulo. Quando? Quando é que foi que Deus escolheu o Paulo? Desde o seio materno. Desde o seio materno. Então, pessoal, antes do Paulo nascer, diz ele, Deus já tinha me escolhido para ser o pregador, para ser o evangelizador de Jesus entre os gentios. Ele foi escolhido desde o seio materno. Senhores, isso lembra alguém do primeiro testamento? Jeremias. Jeremias. Exatamente. Paulo está recorrendo a um artifício entre aspas jurídico, um artifício jurídico teológico para se defender. Que artifício é esse? É uma estratégia tipicamente rabínica da época do Paulo que é recorrer, que é grudar um personagem, no caso, o próprio Paulo, a um outro personagem bíblico importante dentro da tradição judaica. neste caso é Jeremias. Tem uma musiquinha, alguém conhece aquela musiquinha do Jeremias? Alguém conhece? Eu não vou cantar, pessoal, porque eu não quero assustar vocês, minha voz é horrível. Mas tem uma musiquinha, eu vou cantar. Ó, tem uma musiquinha. Antes que te formasse dentro do seio de tua mãe, antes que tu nascestes, te conhecia e te consagrei. Já ouviram essa música? Para ser meu profeta entre as nações, eu te escolhi, irás onde enviastes, o que te digo, proclamarás, tenho que lutar, tenho que arriscar, aí de mim se não faço. Já ouviram essa música? Alguém já ouviu essa música? Já. Já? E, ó, antes que te formasse dentro do seio de tua mãe, eu te conheci, te consagrei para ser meu profeta entre as nações. Essa musiquinha, ela está falando do Jeremias, porque está na tradição que o Jeremias foi escolhido por Javé para proclamar, para levar Javé, para levar a luz, a Torá, para os gentios, para as nações. Quem são as nações na época de Jeremias? Quem são as nações? Os gentios, aqueles que não são judeus. Então, quem é o profeta das nações? Jeremias. E, o Paulo está se identificando com Jeremias para dizer o seguinte, antes, assim como Jeremias, antes de eu nascer, eu fui escolhido por Javé para pregar para as nações. Ok? Essa ideia que o Paulo está fazendo no verso 15 e 16, está resgatando a Jeremias, a ideia de Jeremias. Muito bem. Por que eu estou falando isso? Porque o Paulo está com isso se defendendo da acusação de que ele era perseguidor. Aí alguém dirá, ué, mas como? Como que isso é a defesa de Paulo? Ele vai falar, uai, quando eu fui perseguidor, eu já tinha sido escolhido por Deus para ser profeta entre as nações, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim. Quando eu fui perseguidor, eu já tinha sido escolhido por Deus. portanto, tipo assim, a fase de perseguidor foi uma fase da vida de Paulo dentro do projeto de Deus. Então, foi tipo um treinamento. A fase de perseguidor estava na concepção de Deus, já estava dentro da escolha de Deus para o Paulo. Já fazia parte da missão do Paulo o ser perseguidor. então, quando Paulo atua como perseguidor, isso já estava no plano de Deus para ele, porque ele já tinha sido anteriormente escolhido como profeta das nações por Deus, para levar Jesus para as nações, para os gentios. Interessante. Essa é a argumentação paulina, tá bom? Bora lá, continuar, pessoal. Então, como é que Paulo se defende? Primeiro, ele diz que recebeu de Jesus através de uma revelação aquilo que ele prega. Segundo, ele diz que foi... Ele já tinha sido escolhido por Deus. Ô Ed, 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 Ed. Oi, pode falar. Essa ideia de que ele em sendo já... Esse projeto dele ser perseguidor estava na ideia... Já era projeto de Deus, já fazia parte do projeto de Deus. Não dá ideia de que é um destino e que é assim, que teria que ser assim? Não parece que ele poderia ter recusado essa parte desse projeto, por exemplo? É interessante essa reflexão. Você entendeu o que eu estou querendo dizer, né? Claro, exatamente. Existe dentro do... Existe dentro do pensamento paulino a ideia de predestinação, né? De destino mesmo, né? Não, não é essa ideia. Quem que está falando? Irei. Oi, Irei. Tá de toquinho? Oi! Tudo bem? Agora que eu te me... Você tá de toquinho aí agora que eu... Minha filha, tá num frio que você não entrafe, Maria. Ah, não, aqui também tá. Ó, não faz parte da ideia do pensamento paulino a predestinação. Não é isso? É como se fosse... Sim, sim, sim. É como se... É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, eu tinha que ser aferrado à fé, eu tinha que ser, entre aspas, treinado na predestinação para ser competente na evangelização. E de fato, isso se... E de fato, isso é uma realidade, pessoal, porque o Paulo, ele é competente na missão evangelizadora, porque ele era um grande leitor e interpretador, interpretador, intérprete da Torá. Entendeu? O Paulo, ele tem um conhecimento muito grande da Torá, e pra isso a formação judaica dele foi importante, entendeu? e isso serviu como base fundamental para depois ele teologizar o Novo Testamento. Entende? Então... E tem... O Edson, tem uma outra coisa também. Não significa que uma pessoa é... Que por uma... Como o Paulo é... Passe por uma... Por um pensamento, acredite numa coisa, que ele não possa mudar, que ele não possa transformar, não é? Que ele não possa ter uma conversão verdadeira pra Deus, né? Pra Deus. Muito bom. Também, não é? Todo o processo da biografia paulina passa por essa questão da conversão. Você tem toda a razão, né? Então, quer dizer, o Paulo... Mas é interessante que ele se converte, digamos, ele muda de caminho, né? Ele deixa de perseguir, passa a acreditar e pregar. Interessante isso, né? Porém, isso é interessante porque isso faz parte da biografia dele, mas ele carrega toda a formação teológica que ele tinha do primeiro testamento, porque ele foi muito bom nisso. Ele foi treinado muito, dizem que ele era da escola do Gamaliel, né? E o Gamaliel, o grande mestre judaico, que ensinou tudo direitinho pro Paulo. Ok? Bora? Beleza, beleza. Bora pra frente? Valeu. O Elônia falou no verso 17, não é? Vai, então, continua lá. Verso 17. Nem subi a Jerusalém aos que eram apóstolos antes de mim, mas fui à Arábia e voltei novamente a Damasco. Em seguida, após três anos, subi a Jerusalém para avistar-me com o Cefas e fiquei com ele quinze dias. Para aqui? Não, não, desculpa, eu te interrompi. O Cefas aqui é o Pedro, né? E fiquei com ele quinze dias, né? Pode continuar, você é novo. Tá. Não vi nenhum apóstolo, mas somente Tiago, o irmão do Senhor. Isto vos escrevo e vos asseguro diante de Deus que não minto. em seguida, fui às regiões da Síria e da Silícia, de modo que, pessoalmente, eu era desconhecido às igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, quem outrora nos perseguia, agora evangeliza a fé que antes devastava e por minha causa glorificavam a Deus. Olha aí, que maravilha. Então ele vai te analisar em duas coisas. Primeiro ele vai retomar, ele vai dizer, ó, tá vendo então? Quando eu, depois que eu me converti, depois que eu me toquei, que eu era instrumento da missão a escolhido por Deus, eu fiquei só uns quinze dias ali conversando com o Pedro, conversando com o Tiago, com o João, com a galera ali, mas eu não recebi deles nenhuma instrução. O que ele tá querendo dizer com isso? Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi o João que me evangelizou. Eu não sou discípulo de segunda categoria, eu sou de primeira categoria, eu fui evangelizando direto por Jesus através de uma revelação. Então o que ele tá querendo colocar aqui é que ele é igual a Pedro. Ele é igual a Pedro. Ele é igual a Tiago, ele é igual a João. Ele é discípulo de primeira categoria, no entanto que ele pode evangelizar tranquilamente e criar comunidades, como ele criou em Gálatas. Tá legal? Muito bem. Essa é, pessoal, a primeira, a primeira, a primeira objetivo nosso. O primeiro objetivo nosso é ver como que o Paulo se defende. Ok? Já vimos. Nove horas, já vimos. Aqui vai até às dez, né? Das oito às dez, não é isso? Muito bem. Então o primeiro objetivo. Como o Paulo se defende? Já vimos, tá? Vimos a argumentação paulina. Pode não convencer, mas é um argumento com base na fé. Isso é importante, tá? Agora, vamos pro segundo ponto, pessoal. Qual é o segundo ponto? Quem será que são os... Quem será que são os... Quem são os judaizantes? Tá? Muito bem. Vamos lá. Então, a gente parou em Gálatas. A gente parou em Gálatas 1, né? Vamos continuar no dois agora, tá? Capítulo dois, verso um. Agora ele vai começar a... Vamos começar a fazer uma análise de quem são esses judaizantes, tá? Quem pode ler pra gente, pessoal? Vamos lá. Dois, a partir do verso um. Vamos lá. Catorze anos mais tarde, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. E subiu... Um minuto. Desculpe, quem tá falando? Fernando. Fernando, eu vou te cortando, tudo bem, Fernando? Não brinca? Ok. Tá? Então, ó, catorze anos depois, eu subi de Antioquia até Jerusalém. Olha aqui, pessoal, ó, Antioquia, ó, Antioquia, é essa cidade aqui, ele subiu de Antioquia, opa, ele subiu de Antioquia até Jerusalém. É subir mesmo, viu? não é descer não, ó, porque, ó, ele tava aqui em Antioquia, que é perto do mar, Jerusalém é no alto da montanha, tá? Então, ele subiu mesmo. Eu subi de Jerusalém, eu subi de Antioquia até Jerusalém. Quando eu subi, eu fui com Barnabé e com Tito. Por que que eu fui até lá? Vamos lá, Fernando, verso dois. E subi em consequência de uma revelação. Expus-lhes o evangelho que prego entre os pagãos e isso particularmente aos que eram de maior consideração, a fim de não correr ou de não ter corrido em vão. Um minuto, um minuto, um minuto. Pessoal, o verso dois é muito importante. O verso dois é muito importante. Eu fui até Jerusalém pra fazer uma coisa lá. Este evento ficou conhecido como o Conselho de Jerusalém. Ele está no capítulo número dois da Carta aos Gánatas e no capítulo número quinze de Atos dos Apóstolos. Lá na versão de Lucas, aqui na versão de Paulo. Aí, pessoal, muito importante, volte-se para o verso dois, que o Fernando acabou de ler para nós agora. o Paulo foi até Jerusalém para fazer o quê? O que está escrito no verso dois? Qual verbo? Expor. 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 Ele foi expor. Quem expõe? Verbo é um, acho que eu vou lembrar das aulinhas de português. Verbo é um, desculpa, expor é um verbo transitivo, direto e indireto. Ó, quem expõe, expõe alguma coisa para alguém, quem expõe, expõe alguma coisa para alguém com objetivo, tá? O Paulo expôs. Ele expôs pra quem? Olha no texto. Expo. Para as pessoas mais notáveis. Para as pessoas mais notáveis. O que que ele expôs para as pessoas mais notáveis? O que que ele explicou pra eles? O evangelho que ele pregava pros pagãos. O evangelho que ele prega pros pagãos. Lembra? O evangelho que ele prega pros pagãos é não há mais homem nem mulher, não há mais livre nem escravo, não há mais... Todos somos iguais. Três. Pra que que ele foi fazer isso? Ele foi expor o evangelho que ele pregava aos pagãos pros notáveis. Pra quê? Com qual o objetivo? De não ter feito em vão, né? Oi? De não ter corrido em vão. Pra não correr em vão. Pra não trabalhar em vão. Pessoal, a Edinalva, a Edinalva, ela é catequista, né? Aí ela tá lá na paróquia dela e ela é catequista. Faz cinco anos que ela é catequista. Aí muda o padre, né? Muda o padre. Era o padre fulano, agora vem o outro. Aí vem o outro padre e ele começa lá a tocar a paróquia. Aí passa uma semana, um mês, dois meses, aí a Edinalva fala, o padre nem conversou com os mais catequistas. Eu acho que eu vou lá pro padre pra falar, pra mostrar pro padre como que é a catequese nossa aqui. O que que eu prego pras crianças? O que que eu falo pras crianças? Qual o livro que a gente usa? Qual o material que a gente usa? Etc. E tal, né? E eu vou lá. Pra quê? Pra ele ver se tá tudo certo, se eu não tô falando nenhuma besteira, se ele concorda com tudo, beleza, porque afinal de contas ele é o padre, né? Então o que que a Edinalva foi fazer? Ela foi mostrar pro padre o que que ela prega pras crianças pra ver se ela tá fazendo tudo certo. Entendeu? É isso que o Paulo tá dizendo ali. O que que eu fui fazer? Eu fui falar com os líderes da igreja de Jerusalém pra mostrar pra eles o que que eu prego pras crianças? Não, pras crianças não. Pros gentios, tá? Pra ver se eu não tô correndo em vão. Então, note o verso 2, pessoal, ele é muito importante. O concílio de Jerusalém na boca do Paulo serviu pra ele mostrar, pra ele debater com o pessoal de Jerusalém, principalmente os notáveis, se o evangelho que ele prega está de acordo ou não. Tá? Beleza? Vamos lá. Verso 3. Vamos lá, é o Fernando que tá lendo, né? Vai, Fernando. Verso 3. Entretanto, nem sequer meu companheiro Tito, embora gentil, foi obrigado a circuncidar-se. Ó, desculpe, desculpe. Ó, meu, isso aqui é muito legal, velho. Ó, o Paulo fala, então, eu, o Barnabé e o Tito fomos e o Tito participaram da reunião. Aí, o Paulo, ele cutuca um só com a vara curta. Você viu o que ele falou? Então, o Tito entrou e o Tito não tinha feito circuncisão. E os caras deixaram o Tito entrar. Entendeu? Quer dizer, pode não ter feito circuncisão, né? O Paulo dá uma cutucada nos caras, né? O Tito não tinha feito circuncisão. Beleza, vai. Verso 4, vai. Mas, por causa dos falsos irmãos intrusos que furtivamente se introduziram entre nós para espionar a liberdade de que gozávamos em Cristo Jesus a fim de nos escravizar, fomos, por esta vez, condescendentes para que o Evangelho permanecesse em sua integridade. Quanto aos que eram de autoridade, o que antes tenham sido não me importa. Pois Deus... Só um minutinho. Desculpe, Fernando. Perdão, perdão. Você vai voltar em quanto, tá? Verso 6. Você vai voltar depois no verso 6. Tudo bem, Fernando? Ó, o Fernando leu o 4 e o 5. Então, vamos lá. Aí, pessoal, o Paulo está dizendo o seguinte. Então, nós fizemos uma reunião. nessa reunião participaram eu, Barnabé e Tito e os notáveis. Daqui a pouco a gente vai descobrir quem são os notáveis. Aí, ele disse assim. Então, a gente estava lá na reunião discutindo. De repente, entraram uns caras. O que ele fala desses caras, pessoal? Qual é a opinião do Paulo sobre esses caras? O que ele diz deles? Que palavras ele usa? O que ele diz? Intrusos. Pessoas que querem fazer o que com a gente? Querem espionar. Espionar. A liberdade que temos em Jesus. Exatamente. Eles querem espionar a liberdade que a gente tem pra nos escravizar. Então, o Paulo tá falando mal de um grupinho aí. Você veja que ele não falou mal dos notáveis. Ele falou mal deste grupinho de cara que quis penetrar furtivamente na conversa. E ele falou, a gente não deu trela pra esses caras aí. Tá legal? Então, guarde, pessoal. Tem um grupinho que o Paulo não gosta deles. É um grupinho que quer acabar com a liberdade. E eles não foram convidados para a conversa. Entendeu? Eles foram intrusos. Muito bem. Aí, vamos lá. Voltando. Então, coloca aí os caras, os intrusos. Tipo, fez concessões. Ó. Agora, vai lá, Fernando. Continua. Verso 6. Quanto aos notáveis, o que ele diz, Fernando? Vai lá. Quanto aos que eram de autoridade, o que antes tenham sido não me importa, pois Deus não se deixa levar por consideração de pessoas. Essas autoridades, digo, nada me impuseram. Ó, isso, isso, isso. Nada me impuseram. Olha a frase que está na Bíblia do Fernando. Quanto a esses caras, e aí tem uma, olha só, o pessoal, o Paulo está ali, ó, quanto àqueles, bom, vocês lembram que eu estava na reunião? Eu estava lá na reunião com eles? Bom, qual era o objetivo da reunião? O objetivo da reunião era verificar se o evangelho que eu estava pregando estava de acordo, tá? Se eles concordavam com ele. Quanto a esses caras, eles são os notáveis? Não que eu acho que eles são notáveis, disse o Paulo. Você viu? Pra mim, Deus não faz acepção de pessoas. Eu tô falando que eles são importantes, mas eu não acho que eles são importantes. Deus, pra Deus, todo mundo é igual. Você viu? O Paulo faz esse adendo aí. Mas ele diz assim, nada me impuseram. Essa expressão, né, Fernando, que tem no seu, nada me impuseram. O que ele quer dizer com isso, pessoal? O que ele quer dizer com nada me impuseram? Tava tudo certo, que não precisava alterar nada na pregação dele. Tava tudo certo. Não precisa alterar nada na minha pregação. Ele foi lá pra conversar com os notáveis, não que ele ache que eles sejam notáveis, porque Deus não faz acepção de pessoas, mas pra ver o que eles achavam do evangelho que ele pregava pra os gentios. E, diz Paulo, nada acrescentaram, nada me impuseram. Pelo contrário, diz Paulo. Continua, Fernando. Ao contrário, viram que a evangelização do incircuncisos me era confiada, como a dos circuncisos a Pedro, porque aquele cuja ação fez de Pedro o apóstolo dos circuncisos, fez também de mim o dos pagãos. Ah, que legal! Desculpe, Fernando, tenho interrompido. Olha, ele diz, nada me acrescentaram, porque eles perceberam o seguinte, o evangelho, eu fui escolhido, eu fui escolhido para pregar aos gentios e o Pedro foi escolhido para pregar aos judeus. E aquele que age em Pedro age em mim. Quem? Deus. Eu sou igual a Pedro. Deus age em Pedro, Deus age em mim. Olha que interessante, o Paulo volta a se defender das acusações. Continua, Fernando, bora lá. Tiago, Cefas e João, que são considerados as colunas, reconhecendo a graça que me foi dada, deram as mãos a mim e a Barnabé em sinal de pleno acordo. Iríamos aos pagãos e eles aos circuncidados. Recomendaram-nos apenas que nos lembrássemos dos pobres o que era precisamente a minha intenção. Ok, muito bom. Então, pessoal, como que o Paulo fecha? Ele diz o seguinte, primeiro ele diz quem são os notáveis. Ele diz Tiago, Pedro e João. Então, a reunião foi entre Paulo, Barnabé e Tito, Pedro, Tiago e João, os seis. mas entraram os penetra ali que esses caras que o Paulo não gosta deles. Entenderam? Muito bem. E o que que eles, qual é a conclusão do encontro? Velho, fizemos um acordo, você e sua equipe vai pregar para os gentios, nossa equipe aqui vai pregar para os judeus. Ok? Beleza. Terminou? Não. Não, fizeram um acordo. ele pregaria para os gentios e cefas aos judeus e é esse o acordo, tá? Não pode esquecer dos pobres. Aparentemente a história termina aí, mas não termina. Porque, pessoal, qual é o nosso objetivo? Nós queremos saber quem são os judaizantes, tá? E o Paulo não gosta dos judaizantes, ele amaldiçoou os judaizantes no primeiro capítulo. E aqui, ele tá metendo o pau não nos notáveis, mas ele tá falando o mal no dos penetas. Entendeu? Então, talvez esses caras sejam os judaizantes. Mas vamos adiantar um pouquinho mais no texto, capítulo 2, verso 11, verso 11. O incidente em Antioquia, que agora vira um pouquinho, aí nós estamos no objetivo número 2, ok? Quem são os judaizantes? Agora vira um pouquinho a história, pessoal, quer ver? Olha só, quem continua a leitura para nós? Capítulo 2, de 11 a 14. Vamos lá. Eu posso continuar? Por favor. Quando, porém, Cefas veio à Antioquia, resisti-lhe francamente, porque era censurável. Pois, antes de chegarem alguns homens da parte de Tiago, ele comia com os pagãos, convertidos. Mas, quando aqueles vieram, retraiu-se e separou-se destes, temendo os circuncidados. Os demais judeus convertidos seguiram-lhe a atitude equívoca, de maneira que mesmo Barnabé foi levado por eles a essa dissimulação. Quando vi que seu procedimento não era segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, em presença de todos, se tu que és judeu, judeu, vives com os gentios e não com os judeus, com que direito obriga os pagãos convertidos a viver como os judeus? Muito bom. Então, aqui aconteceu o que, pessoal? Uma treta, um quebra-pau, acho que quase o, quase que, quase que o Barnabé, o Paulo e o Pedro saíram no tapa. Depois, mais tarde, o Pedro foi de Jerusalém até Antioquia. O Paulo tinha ido de Antioquia a Jerusalém, agora o Pedro foi de Jerusalém a Antioquia, tá? Ele foi pra lá e aí o que que aconteceu? Enquanto o Pedro, o Pedro tava lá, tá? E, e quando ele tava lá, ele comia, comia, com os gentios. Comia o quê? O que os gentios davam pra ele comer. E aí, chegaram os, uns caras, quem que chegou, pessoal? O pessoal do Tiago. O pessoal do Tiago. O Pedro tava lá. E aí, antes de esse pessoal do Tiago chegar, ele tava ali junto com os gentios. Aí, o pessoal do Tiago chegou. Quando eles chegaram, o Pedro falou, opa, sujou. Aí, ele sartou de banda, saiu de fora dos gentios, diz Paulo, por medo dos circuncidados. E o Paulo ficou bravo com ele. Falou, pô, você é uma traíra, velho. Até agora, você tava aqui com a galera comendo aqui com a gente, agora você saiu fora. Que papo é esse? Só porque eles chegaram? E daí, ele repreendeu o Pedro fortemente. Certo? Então, tem uma treta muito grande entre Pedro e Paulo, porque, segundo Paulo, o Pedro foi hipócrita. É isso o texto, né? Tudo bem? Entenderam o texto? Beleza? Não interpretei, só descrevi o que aconteceu. Muito bem. Que elementos, que conclusões nós podemos tirar desse fato, pessoal? Presta atenção. Primeiro, eu acho que não era o Pedro o chefão da comunidade de Jerusalém. A impressão que a gente tem é que o Pedro, desculpe, é que o Tiago é o chefe da igreja de Jerusalém. E textos posteriores corroboram isso. Confirmam isso. O Pedro não era o chefe da comunidade. O chefe da comunidade era o Tiago. Inclusive, o Paulo diz que o Pedro tinha medo do Tiago. Segundo, mas cuidado, pessoal, só uma coisinha, tá? Você tem que levar em consideração uma coisa muito importante, tá? Quem tá contando essa história é o Paulo, né? Acho que se a gente perguntasse pro Pedro, talvez ele teria, talvez ele nos contaria de uma outra forma esta história, né? Não foi bem assim, não. Mas, enfim, a primeira coisa que eu quero destacar pra vocês é essa versão do Paulo, tá? Segundo, conclusões que nós tiramos aqui. O Pedro não é o chefe da comunidade, o chefe da comunidade é o Tiago. Terceira conclusão, quem são os judaizantes? Os judaizantes é o pessoal do Tiago, muito claramente aqui, é o pessoal do Tiago. O que nos, o que fica no nosso pensamento é assim, o Tiago é judaizante? Será que foi o Tiago que enviou esses caras pra vigiar o Pedro? Será? Será que o judaizantes é a galera do Tiago? Será que o Tiago é que pregava essas ideias que nós estávamos estudando, né? Eu não sei, pessoal, talvez seja. Eu fico pensando aqui, né? Pessoas da parte do Tiago chegaram lá e começaram, né? Eu fico, imagina, será que o Tiago não sabia que eles foram lá? Quarta coisa que eu queria falar para vocês. Esse texto, ele mostra pra gente uma coisa que nos é muito reconfortante, né? Nós que somos membros de comunidade, a gente faz pastoral, a gente tá lidando ali, né? Com a evangelização e tudo mais, a gente tem conflitos, nós temos problemas, nós temos treta, não é? Dentro da comunidade. Não sei que nível de trabalho você tem na sua comunidade aí, mas sempre tem um puxando o tapete do outro, não falando mal do outro, tem aquelas tretas, né? Dentro da comunidade é normal. Aí a gente pensa assim, pô, na época de Jesus era diferente, né? Os primeiros cristãos eram negativos, não é muito não, pessoal. Tão vendo aí? Ó, existiam tretas também entre os, conflitos, existiam conflitos entre os cristãos, né? Entre os primeiros membros ali e tal. Então, isso é um pouco reconfortante, né? Até eles tinha um pouquinho, brigava, tinha conflito entre eles. Então, pra nós isso é importante a gente saber compreender isso. E a última coisa, agora são nove e meia, né? Ainda tem os outros. E a última coisa desse segundo, é, 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 a última coisa desse segundo ponto, esse segundo objetivo que eu queria colocar pra vocês é a seguinte conclusão. Bom, então, enfim, quem são os judaizantes? Eu acho que é a galera do Tiago, né? E eu acho que o Tiago também pensava um pouco desse jeito, muito provavelmente, né? Agora, a gente podia fazer a seguinte reflexão, a seguinte reflexão, pessoal, que eu faço sempre quando eu dou essa encontra aqui. os caras ficam brigando com a de comida. Você viu a treta deles aqui? A treta deles aqui é ele estava comendo junto com os gentios. Então, o lance deles é pode ou não pode comer carne pura, pode comer... Os caras ficam brigando por causa disso. Você acha que isso é a coisa mais importante que tem, né? A gente fica indignado com o motivo pelo qual o conflito se deu, né? Mas, se você pensar bem, eu queria fazer uma reflexão com vocês, tá? E aí, a gente vai entender qual é o objetivo do Paulo com as cartas, como eu disse no começo. Ó, imagina o seguinte, pessoal. O Fernando, né, está lá na paróquia dele, e o padre da paróquia do Fernando, eu dou sempre esse exemplo, tá? O padre da paróquia do Fernando, ele vai pra, ele vai em missão lá pra Amazônia. E lá na Amazônia, ele vai pregar pros índios, lá na Amazônia, tá? Aí, ele pega e converte os índios lá, tudo pra ser católico, né? Beleza. Aí, aí os índios estão lá, tudo, e o padre fala assim, então, agora nós estamos que, nós somos católicos, nós vamos celebrar, vamos fazer a celebração, a missa, vamos fazer a missa. Aí o índio fala, beleza, vamos lá, o que tem que fazer pra missa? Aí ele diz, bom, a gente tem que fazer a Eucaristia, e como é que ele faz isso? Ah, com pão e vinho. Aí o índio fala, ah, mas aqui nós não temos pão e vinho, não, isso aqui eu não tenho aqui, nós temos mandioca e pinga. Pode? Nós podemos celebrar a Eucaristia com mandioca e pinga? Interrompência. Aí o padre fala, não sei, pessoal, pensa aí com a sua cabeça, se nós fizermos uma celebração no meio da floresta amazônica, ao invés de usar pão e vinho, a gente usa mandioca e pinga, vale? Pensa aí na sua cabeça, vale? Ou não? Em Eucaristia, se for com mandioca e pinga, porque faz parte da nossa tradição porque está no texto. Vinho, pão e vinho. Alguém dirá, não, pecado isso aí, não pode mandar e pinga, porque pão e vinho é o que está no texto. Essa é a nossa tradição, a tradição nossa, católica. Mas, a tradição judaica é, não pode comer carne de porco. E a gente está falando, é, os caras aí estão brigando por causa de comer carne de porco. Então, a minha pergunta é, quando é a nossa tradição, ela pode ser mudada por causa que o contexto é diferente? entende o que eu estou falando? Será que, será que pode fazer a liturgia eucarística com mandioca e pinga? Será que o Paulo faria com mandioca e pinga? Porque a grande questão do Paulo, que é aqui que o grande objetivo não é chegar aqui, é o seguinte, pessoal, o Paulo está levando a boa nova de Jesus para um mundo não judaico. E eles têm cultura diferente. E o que o Paulo acha? Eu posso fazer algumas alterações na tradição desde que eu não perca o essencial para acomodar a pregação do evangelho para uma cultura diferente? Dirá o Paulo, sim, eu posso. Esse é o centro do pensamento paulino, pessoal. Eu posso mudar um pouco a tradição para amoldá-la à cultura gentil desde que pagã, desde que eu não abra mão do essencial, o evangelho de Jesus Cristo. Me entenderam? Então, o Paulo diria, pode, vai lá, mandioca e pinga, é o corpo e o sangue de Cristo, sim, senhor. Por quê? Porque eu estou levando para um lugar onde a cultura e os hábitos e a realidade e o contexto não me permite pão e vinho. Ok? Tudo bem, meninos? Beleza? Alguma pergunta? Alguma reflexão? Ok. Ninguém? Tá bom, então. Primeiro objetivo, como o Paulo se defende da acusação. Segundo objetivo, quem são? os judaizantes. Terceiro objetivo, como o Paulo, ah, então, quem são judaizantes, já vimos? aqui tudo que a gente, né? Terceiro objetivo, a justificação pela lei. Então, vamos lá, pessoal, vocês devem estar falando, meu Deus do céu, esse cara vai ter meia-noite hoje. Não, pessoal, vinte e cinco minutos, meia-horinha, a gente termina os dois outros objetivos, tá bom? Vamos tomar rapidinho. Mas eu peço que vocês tenham em mãos o texto, tá? Muito bem. Como o Paulo rebate a ideia da justificação pela lei? Então, qual que é a ideia aqui? Ah, se você quiser fazer parte do povo de Deus, você tem que respeitar a lei mosaica. Você não pode comer carne de porco, você não pode comer carne com sangue, você não pode, você tem que respeitar todas as tradições que o Paulo vai falar. Não precisa não, tá? Quem lê pra gente, pessoal? Por favor, três, vinte e três, vinte e nove. Vamos lá? Antes que viesse a fé, estávamos encerrados sob a vigilância de uma lei, esperando a revelação da fé. Assim, a lei, a lei se nos tornou pedagogo encarregado de levar-nos a Cristo para sermos justificados pela fé. Mas, depois que veio a fé, já não dependemos de pedagogo, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Ok, só um minuto, só um minuto. Antes de vir a fé, a lei nos serviu como como é que está, Fernando? Pedagogo. Pedagogo. Pessoal, o que é pedagogo? quem guia, quem ensina? Pedagogo é o cara que fez pedagogia, né? Quem ensina? É professor, não é isso? Isso. É, só que na época pedagogo é um escravo. Pedagogo era um escravo. pedagogo é criança, em grego. Gogo é condutor. Era um escravo que conduzia, que levava o menino até a escola. Quando ele chegava na escola, ele deixava o moleque na escola e voltava pra casa, aí depois ele ia buscar o moleque de novo. Quem é o pedagogo hoje? É o pirueiro. Entendeu? É o pirueiro. O pirueiro é o cara que leva a criança, não é o seu filho, da sua casa até a escola. Ele é um cara importante? É. Porque se o pirueiro perder seu filho, ferrou. Não pode perder seu filho. Né? Oh, desculpa aí, mas eu perdi seu filho. Né? Então, no caminho da sua casa até a escola, ele é o responsável. Então, o que que o Paulo tá falando? A lei, ela nos trouxe até a fé. O pirueiro traz a criança até a escola. Mas quando ele chega na escola, ele perde a sua função. Porque o filho, não é o pirueiro que vai ensinar o moleque, é o professor que tá lá na escola. Então, o pedagogo aqui é no sentido de a lei nos trouxe até Jesus. Agora, quando chegou Jesus, quando a gente tem a fé em Jesus, nós não precisamos mais da lei. Mas a lei foi importante, porque senão a gente tinha se perdido no caminho. então a lei foi pra nós um pirueiro que nos trouxe até a fé em Jesus. Agora, nós vamos ser justificados pela fé e não pela lei. A lei foi só um instrumento que nos trouxe até a fé em Jesus. Ok? Continua, Fernando. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vós revestistes de Cristo. Já não há judeu nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Ora, se sois de Cristo, então sois verdadeiramente a descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Muito interessante, porque você não precisa ser, você não precisa respeitar as regras, as tradições judaicas, para ser herdeiro. Você precisa ter fé em Jesus. Daí, você é filho de Abraão. Ok? Outro texto, pessoal, três, seis, nove. Quem lê pra gente? Bora lá. Vamos diversificar aí, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Fé, vamos lá. Temos vinte minutos aí. Vamos lá. Quem pode ler pra gente? Três, seis, nove. Vamos lá. Vamos, gente, por favor. Ajuda aí, nós. Anima, pessoal. Toma um cafezinho, cházinho quente. É, vamos lá. Olhei, olhei. Vamos lá, amor. Vamos lá. Isso aí, muito bem. Foi assim que Abraão teve fé em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. saibam, portanto, que somente aqueles que têm fé são filhos de Abraão. É por isso que a Escritura, prevendo que Deus tornaria justos os pagãos através da fé, predisse a Abraão esta boa notícia. Todas as nações serão abençoadas em você. Portanto, aqueles que têm fé são os abençoados junto com Abraão que acreditou. Muito bom. Então, pessoal, o Abraão, vocês lembram, o Abraão é aquele cara do filho dele, do Isaac, que ele acredita e ele não se abala na fé, mesmo Deus pedindo pra ele sacrificar o filho. Isso é uma outra conversa, isso é um texto importante também, mas lembra que o grande lance do Abraão é a fé. O Abraão não é lembrado pela lei. Lei é o Moisés. O Abraão é lembrado pela sua fé. E quem é, por que ele fala do Abraão? Ele tá falando do Abraão porque o Abraão é considerado o pai do povo de Deus. Ora, e se o Abraão é o homem da fé, é pela fé em Jesus Cristo que nós nos tornamos filhos de Abraão. Herdeiros da promessa. Porque o Abraão teve fé e por ele todas as nações, não só Israel, todas as nações foram abençoadas. Ok? Então, Paulo tá, em Abraão todas as nações foram abençoadas. Muito interessante isso. Ok? Perceba como Paulo tá dizendo, é a fé em Jesus Cristo que nos coloca como povo de Deus. não a lei. Depois, quatro de um a sete. Quem pode ler pra nós? Vamos lá. Tem mais uns dez textos só, pessoal. Vamos lá. A gente consegue. Vai. Tô brincando. Quatro de um a sete. Bora lá. Posso continuar? Por favor. Vou dar outro exemplo. Agora ele vai dar outro exemplo. Durante todo o tempo em que o herdeiro é criança, embora seja dono de tudo, é como se fosse um escravo. Até chegar a data fixada por seu pai, ele fica sob tutores e pessoas que administram seus negócios. O mesmo aconteceu conosco. Éramos como crianças e andávamos como escravos submetidos aos elementos do mundo. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho. Ele nasceu de uma mulher submetido à lei para resgatar aqueles que estavam submetidos à lei, a fim de que fôssemos adotados como filhos. A prova de que vocês são filhos é o fato de que Deus enviou aos nossos corações o espírito do seu filho que clama. Abba, pai. Portanto, você já não é escravo, mas filho. E se é filho, é também herdeiro por vontade de Deus. Ok. Aí, pessoal, tem duas reflexões que eu queria fazer com vocês, muito interessante. A primeira, eu vou passar bem rapidinho por ela, que é a seguinte. Ele usa, primeiro ele usa um exemplo, eu vou te dar outro exemplo, né? Ele usa um exemplo que é mais ou menos parecido com o 323-29, né? Aquele do pedagogô. Ele fala assim, ó, se tem um moleque que é herdeiro, né? Então, tem um menino, ele é herdeiro. O pai dele é rico e ele é o herdeiro. Mas, enquanto ele é menino, enquanto ele ainda não é maior de idade, né? Um cara cuida dele, um tutor cuida dele. Certo? Tem um cara lá que é um escravo, que é um tutor, ele cuida dele. Então, o menino, apesar dele ser herdeiro, ele é rico, herdeiro, ele tem que obedecer o escravo. Ele tem que obedecer o tutor dele, apesar dele ser herdeiro. Agora, quando ele chega na maioridade, ele não obedece mais, não precisa mais obedecer o tutor, porque agora ele já é maior e agora ele vai herdar a fortuna do pai. Da mesma forma, nós, quando éramos pequenos, crianças, a gente estava sobre a tutela de uma lei. Agora, quando nós assumimos a maioridade, nós estamos livres para acreditar em Jesus e herdar, pegar a nossa herança, que é a tutela, que é o ser filho de Deus. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia que eu queria trabalhar com vocês é a respeito de uma frase que ele usa aí, que ele fala, aí nós podemos chamar o Deus de pai. Então, o evangelho de Jesus nos diz que todos somos iguais, não há homem, nem mulher, não há escravo, nem livre, não há grego, nem judeu. e todos nós somos filhos de Deus. Essa ideia, esta ideia, deveria calar forte na sua cabeça. O que chamar Deus de pai é um baita de um compromisso. Se eu fosse você, eu só chamaria Deus de pai se eu estivesse devidamente preparado para fazê-lo. Porque quando a gente chama Deus de pai, o que nós estamos dizendo? Que se Deus é nosso pai, todos nós somos irmãos. irmãos. E se todos nós somos irmãos, essa frase, todos somos irmãos, ela é de uma profundidade, de um compromisso enorme. porque um irmão não pode explorar o outro irmão. Não sei se você tem irmãos, pessoal, assim, irmão, irmão de sangue, né? Eu tenho quatro, nós somos cinco irmãos. Se eu encontrar minha irmã, meu irmão, bêbado, cachorro, na guia, cachorro lambendo lá, a cara do meu irmão, não bêbado que ele tá, eu não vou deixar meu irmão na rua, eu não vou. Eu vou pegar meu irmão, levar pra casa, cuidar dele e tal. meu irmão, o Beto, o Marcos, são meus irmãos, de carne. Agora, se a gente diz que Deus é pai e que todos somos irmãos, é sinal de que nós temos que nos tratar como irmãos. Portanto, se você encontra um bêbado na rua com o cachorro lambendo ele, morrendo de fome, comendo lixo, você deixaria o seu irmão comendo lixo, morrendo de fome. Então, dizer que Deus é pai e que nós somos irmãos é extremamente profundo e extremamente comprometedor. Antes de dizer isso, pense bem no que significa que se não estiver preparado para tal, não o diga. Porque o evangelho de Jesus vem dizer, somos todos iguais e somos todos irmãos. Isto é extremamente comprometedor. Ok. Tá? Então, aqui, ideia muito importante. Abba é pai, filhos de Deus, portanto, todos irmãos. Beleza? Meninos, tenho doze minutos. Vocês já cansaram? Já cansaram? Minha voz é irritante, né? Desculpa aí. Agora, a justificação pela carne. Ó, temos três textos aí, pessoal, tá? E a gente encerra, dez minutinhos a gente encerra, tá bom? Muito bem. Qual a ideia? Aqui, qual a ideia? Você tem que, você tem que se tornar, pra você se tornar povo de Deus, ou seja, pra você se justificar, você precisa fazer a circuncisão? Aí, vem a resposta de Paulo. Capítulo cinco, verso de um a seis. Quem lê pra gente? Bora lá, povo. Eu posso ler agora, Edson. Opa, beleza, vamos lá. Vamos lá. Cinco de um a seis. Conclusão, a liberdade cristã. É para a liberdade que Cristo nos libertou, permanecei firmes, portanto, e não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão. Atenção, eu, Paulo, vos digo, se vos fizerdes circuncidar, Cristo de nada vos servirá. Declaro de novo a todo homem que se faz circuncidar. Ele é obrigado a observar toda a lei. rompestes com Cristo, vós que buscai a justiça na lei, caístes fora da graça. Nós, com efeito, aguardamos no Espírito a esperança da justiça que vem da fé. Pois, em Cristo, Jesus, nem a circuncisão tem valor, nem a incircuncisão, mas apenas a fé agindo pela caridade. Muito bom. Então, eu vou, eu ia fazer uma baita de uma reflexão aqui, mas eu tenho pouco tempo, eu vou, ô, Luciano, olha só, que interessante. Eu vou pensar algumas frases. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão é importante. Porque isso é um sinal externo. E duas coisas importantes aí. Primeiro, é uma coisa que depois no capítulo 6, 11 e 17, ele vai retomar, é, aqueles que querem marcar você, qual é o lance aqui, pessoal? Quem é, qual é a posição do Paulo? O Paulo acha o seguinte, quem é, quem, os seguidores de Jesus, que são judeus, quando eles têm um filho, eles têm que fazer a circuncisão? Tem, tem, no oitavo dia, tem que fazer a circuncisão. Agora, quem não é judeu, quem é gentil, ele quer seguir Jesus. Quando ele tem um filho, ele tem que circuncidar o filho dele? Não, não tem. Quem é judeu, tem, porque faz parte do seu costume. Quem não é judeu, não tem, porque não faz parte do seu costume. E não é essa a questão. Não é isso que vai determinar se você é ou não o povo de Deus. Porque o Paulo está dizendo, esses caras que querem que vocês se circuncisam, eles estão querendo dominar vocês. porque no fundo, no fundo, no fundo, o mais importante é a fé. Mas aqui tem um elemento muito importante, que é a última coisa que Hugo leu. A fé que se concretiza na prática do amor. Ele leu aí, caridade, caritas, em latim, não é? Agape, em grego, amor, em português. Então, você deve estar falando assim, ah, beleza, então tá. É só acreditar em Jesus. Precisa mais largar de comer carne de porco, eu agora posso botar a mão no defunto, eu posso fazer qualquer coisa, sou livre, né? Então isso é fácil, não precisa fazer circuncisão, beleza, não tem que passar a faca lá, não tem lá não. É fácil. Aí o Paulo fala, não é tão fácil assim, porque acreditar em Jesus o leva a ter um comportamento. Qual é esse comportamento? O amor. Então, o amor, a prática do amor é que é mais, é que nos torna povo de Deus. Ok? Então, a fé em Jesus Cristo é mais importante do que a circuncisão. E ela nos leva à prática do amor. Na versão do Hugo, da caridade, caritas. Ok? Agora, como é que se dá isso? Capítulo 5, 13 e 15. Vai lá. Vai você mesmo. Vamos lá. Liberdade e caridade. Vós fossem chamados à liberdade, irmãos. Entretanto, que a liberdade não sirva de pretexto para a carne, mas, pela caridade, colocai-vos a serviço uns dos outros. Então, olha o que é essencial aí, pessoal. A fé em Jesus Cristo é que nos torna povo de Deus. esta fé, ela é concretizada na prática do amor. E o que é a prática do amor? É a prática do serviço uns aos outros. Colocar-se a serviço uns dos outros, principalmente da mulher que é excluída, do escravo que é excluído, do gentil que é excluído, do doente que é excluído, do órfão que é excluído, do pobre que é excluído. Então, mais importante do que a circuncisão ou do que a incircuncisão, mais importante do que comer ou não carne de porco, desculpe, mas mais importante do que a liturgia com base no pão e vinho ou na mandioca e pinha, mais importante do que esses aspectos externos da prática da religião é a fé em Jesus Cristo traduzida na prática do amor que é estar a serviço do excluído. Isso é a essência da pregação que o Paulo fazia do evangelho de Jesus Cristo. O resto são circunstâncias. Vocês me entendem? pode ou não ter, depende da cultura. Esta é a posição de Paulo. Isso que ele está colocando agora é a essência do evangelho de Jesus Cristo que ele prega aos padrões. Ok? Muito bem. E meninos, tem cinco minutos ainda aqui, beleza? Ó, a gente encerra, vocês viram que o Paulo, olha que interessante agora, né? O Paulo, ele começa a carta com bem bravo, né? E ele termina a carta bravo também, né? A gente leu a introdução, agora nós vamos ver a conclusão, tá no capítulo 6, de 11 a 17, né? Eu queria ler com vocês, ela é o encerramento, vamos só ler, não precisa nem interpretar muito, só fazer uns comentários aí, vocês vão ver que interessante a carta, ao final da carta. Quer ver? Lê pra gente aí a conclusão, ó, capítulo 6, de 11 a 17. Quem for ler aí, tenha paciência, que eu vou te cortar uma hora, tá? Que legal? Pode ser você mesmo, Gugu, vai lá. Vamos lá. Epílogo. Vede com que letras grandes vos escrevo de próprio punho. Isto, olha aqui, é aqui que eu vou te interromper. Olha que interessante, pessoal. O que que ele tá falando aí? Ele tá, esse finalzinho foi ele que escreveu. Ele foi de próprio punho. O que que ele quer dizer com isso? Não era ele que escrevia, ele ditava, cara. Isso a gente já sabe de outros... Ele ditava, então ele ia falando, o cara ia escrevendo, né? Aí ele falou, daqui, deixa eu fazer isso. Ele fez a conclusão, ele que fez com a mão dele. E eu acho que ele escreveu bem grandão. Ele pegou assim, escreveu bem grandão. Olha o tamanho da letra que eu tô escrevendo pra vocês, pra vocês entenderem o que eu tô falando, né? Vê que o bicho tá bravo, né? Vai, o que que ele escreve bem grandão aí? Os que querem fazer boa figura na carne são os que vos forçam a vos circuncidarem, só para não sofrerem perseguição por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que se fazem circuncidar observam a lei. Mas eles querem que vos circuncideis para se gloriarem em vossa carne. Quanto a mim, não aconteça gloriar-me se não na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ademais, nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas a nova criatura. E a todos os que pautam sua conduta por esta norma, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Doravante, ninguém mais me moleste, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vosso espírito. Amém. E então ele termina, eu vou comentar, o texto, vocês viram, ele vai falar mais ou menos a mesma coisa que eu tinha falado ali em cima, a circuncisão, a circuncisão não é menos importante, mas a prática da justiça que é importante. Ele vai falar que os caras lá que querem circuncidar vocês, eles querem dominar vocês. Então isso não é a questão mais importante. Ok? Mas assim, ele encerra a carta com letras bem grandes. Bem bacana. Você vê que o Paulo estava bravo quando ele escreveu essa carta aí. Muito bem, meninos, é isso, tá? Como conclusão, eu só queria, em dois minutinhos que tem, só dizer o seguinte, por que que eu utilizei esta, agora eu quero voltar no começo do nosso encontro, por que que eu utilizei esta carta? Porque ela coloca uma questão fundamental dentro do pensamento paulino, que é o seguinte, a questão da enculturação, ou seja, você vai levar uma ideia, você vai levar uma pregação que tem toda uma conotação cultural judaica para o mundo pagão e que enxerga o mundo de forma diferente e você precisa fazer essa adaptação. Mas como é que você faz essa adaptação? Você pode fazer essa adaptação, mas você não pode perder o que é essencial. E o que é essencial é isso que nós estamos pensando agora. É a questão da igualdade, da liberdade e da igualdade. É a prática do amor e do serviço. Essas são questões essenciais que para o Paulo são mais importantes do que os aspectos litúrgicos, os aspectos visíveis da religião. Isso é menos importante do que a essência da religião que é a prática do amor. A prática do amor é mais importante do que o rito. Isso é importante porque muita gente acha que é o rito que nos salva. E segundo Paulo e segundo Isaías, não é. É a prática da justiça e da vontade de Deus que nos salva. Ok? Tudo bem, povo? Acho que é esse o recado que eu queria passar para vocês. Isso é um modelo das outras cartas. As outras cartas também caminham por aí. Tá bom? Beleza? Tem alguém que faz a oração no final? Hugo, você passa a bola para alguém aí? Como é que faz? Encerrei por aqui. Muito obrigado, Edson. Mais uma aula brilhante aí. Gostei muito. Acho que todos vão gostar. Aqueles que vão assistir ainda e os que estão aqui. Gente, está aberto. Alguém quer fazer a oração final hoje? Irene? Reginalva, Sulevi, Joanice. Falei o nome das pessoas que eu estou lendo aqui. Tem outras e outros por aí. Tem outras e outros por aí? Tem sim. Eu vou fazer a oração agradecendo, agradecendo muito a você, Edson, Hugo, a cada um e a cada uma enfim, que está aqui. Agradecer a Deus por essa presença, por essa aula, pelo dia de hoje. Enfim, pedindo a Deus para que as chuvas, agradecer pela chuva e pedir para que ela não tenha como é que se diz? Ai, Senhor. Feito nenhum sofrimento maior para ninguém, além do frio. e agradecer profundamente ao dia de hoje e pedir a Deus que ilumine a todos, todas e todos aos dias que estão para acontecer agora, daqui até domingo, para que todos, todas e todos sejam iluminados no momento de preferência antes do voto. Muita saúde e muita serenidade, muito discernimento. Pai nosso, saia do céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair na imitação e livra-nos de todo o mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Obrigada.